Fala galera, fala galera, beleza? Aqui fala que é GabrielGame081, acho que eu falei, fala duas vezes eu fiz Bem, hoje esse é meu primeiro vídeo do canal de Minecraft Uh, que merda, tô brincando, tanto faz Bem, muita gente tava pedindo pra eu criar um canal de Minecraft Ah, como assim? Tava pedindo também, né? É, conhecidos também, mas eu tô no canal de BikeVlog Aí eu gravo BikeVlog Aí muita gente tá, cria canal de Minecraft Minecraft, 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 tanto faz Ah, cria um canal, grava, faz séries, joga online Bem, aqui eu tô jogando online, né? Se você aí tá assistindo e tal, qualquer, toda vez eu vou botar É, toda vez que eu for gravar, eu vou gravar online Que tão, é, estreito também, pode querer entrar Se quiser jogar comigo, beleza? Meu Skype, é, Bialzinho Eu vou botar aí na descrição do vídeo, beleza? Chega lá, pega, me adiciona lá Manda um convite aí de amigo pelo Skype Pra nós gravar junto e tal, né? Bem, eu acho que hoje, amanhã vai sair um vídeo, é, meu Com o Miguel, um colega meu, Miguel Espeçato O canal dele vai tá aí na descrição, beleza? Não sei que hora vai sair o vídeo, ó Já são sete e dez, umas sete e quarenta, sete e trinta e cinco Eu vou começar a gravar com ele, que ele tá assistindo o vídeo, né? Então, beleza Aqui, é, eu tô jogando, é, multiplayer Mas não tem ninguém Mas eu botei Tô gravando, se quiser, entre Não, é... Pode entrar Tô gravando, pode entrar também Mas, toda vez, quando tiver assim Tô gravando, pode entrar BR É, é, é eu, né? Quando você já vê minha skin, beleza? É eu que tô gravando, moleque Então, é isso Eu vou dar um corte E já vamos iniciar o vídeo Beleza, eu voltei Bem, eu aqui, eu vou mostrar um pouquinho Ó, essa casa aqui foi de uma pessoa Que esse, que esse mapa aqui Era um meu, é Que eu tinha, eu criei um Antes de ontem Aí, eu tava jogando Aí, umas pessoas Entrou, começaram a jogar Azuário também, o mapa Eu ajeitei Né, mas o problema É, né? Deu um pouquinho bem, mas Não, ajeitou Ó, essa coisa aqui Foi, não foi eu que fiz Foi outra pessoa Essa Essa daqui Eu dei uma ajeitadinha Tava meio bagaçada Né? Aqui, né? Também Depende das coisas aqui, ó Faça tudo Segue, se prende, se namoro Peça permissão Aqui foi um menino Não sei É um Eu não esqueci o nome dele Mas eu não lembro Foi ele que fez também E isso aqui também Foi outra pessoa Que eu não sei quem é também Isso aqui só foi o que botei Isso aqui de efeito mesmo Pra que Isso é doente Galera Eu também Um problema aqui É Nessas agora Novas versões Versão É Tá tendo É Bugou Vem É Pega Chats Tô bugado aqui, né? Pega chats Aí É Pega comando Igual de computador Mas só que aqui, ó Não tá pegando Não sei porquê, ó Deixa eu ir aqui, ó Dá uma provadinha Não sei se Não, meu gravador não parou, não Aqui, ó Chats Que é o Pra ficar ligado Mas não liga Não sei porquê Aqui, ó Já fiz de tudo Mudo jogador Tá Controle Vamos ver aqui Controle Acho que não tem nada a ver Toque Devido a controles Não Trocar Salto Agachar Também não Sensabilidade Não É Não sei o que tá acontecendo Mas só sei Só sei que não pega Beleza Aí eu ia botar Didi Muita gente também Que tava jogando Tava Tava perguntando Ah, bota Peraí Pra cá Pra cá Ah, bota É E sobrevivência Sobrevivência, diga Problema que o chef Se não tá pegando Que é uma casinha Se quer dizer que não foi fiz Foi uma pessoa Diga Vou aproveitar Faço tudo sexy Não, mas só que não Só que botei Foi de outra pessoa Só que botaram Que tava pensando Que aqui era Negócio de ousadia Mas não, não Que é pra público De criança Qualquer pessoa Tanto faz O que quiser É a bagaça toda Então galera Eu acho que o vídeo Vai ser esse Eu já vou terminar Bem Se vocês querem Que É Que eu fico postando Vídeo todo dia Fazendo Novas casas Muitos conteúdos Séries Com Pessoas Pessoas Também Diga aí nos comentários Beleza Então Não Então É Galera Tô me emburrando Que eu tô meio nervoso Então Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva Se inscreva no canal Compartilhe pra seus amigos Beleza Aí ó Na hora que eu queria Que amanhecesse Não amanheceu Aí agora Quando eu tô terminando o vídeo Amanhece Bom Então beleza Se inscreve no canal Compartilhe E tchau Até a próxima